É que as percepções de ganho e perda de status, elas são percepções. Muitas vezes a gente acredita que elas têm uma relação com o mundo objetivamente real, e tem, mas mesmo quem ganhou, ou mesmo quem está bem, pode ter percepções de perda de status. Então, tem algum nível de desconexão entre a percepção e necessariamente a realidade, e o que parece motivar muito as pessoas é o lado das percepções. O segundo ponto que está levantando é que o que parece fazer dar uma certa coerência a esse tipo de discurso que você mencionou, que às vezes até a gente fica se pensando por quem ganha com isso, é de fato solapar a legitimidade das intervenções estatais. Isso certamente é compatível com a ideia de você querer reduzir a ação do Estado por conta de entender que o Estado é um país praticamente desigual com o Brasil. O Estado é a principal ferramenta que a gente tem para compensar, ou reduzir, ou aliviar as desigualdades históricas presentes hoje em dia ainda no Brasil. Sem ação estatal, é muito difícil a gente ter uma redução de desigualdades em todas as dimensões, porque não vai acontecer só pelo empreendedorismo, não vai acontecer. A gente, obviamente, tem que estimular o empreendedorismo, a gente tem que estimular uma maior eficiência econômica, a gente tem que estimular o crescimento, inovação, tudo isso é verdade, mas a gente tem séculos de desigualdade que se não endereçar via Estado, não vai resolver. Então, se é compatível com uma visão de que políticas públicas reduziram certas desigualdades e elevaram o Estado social de grupos até então marginalizados, é compatível com essa visão uma maior intervenção estatal? Se eu sou contra esse tipo de coisa, ou se eu acho que eu perdi com esse tipo de ação nos últimos 30 anos, uma das opções naturais é desacreditar qualquer tipo de intervenção estatal, porque seria uma maneira de diminuir a perda de status, digamos assim. Então, faz sentido. Acho que a história pode ser amarrada dessa forma. Ela não é a única maneira de amarrar essa história, mas é uma maneira bastante razoável de amarrar essa história.